Tá, vamos lá, onde que eu posso começar falando sobre isso? Pig, o Pig faliu, o que que aconteceu com o Pig? Por que que eu não tô gravando mais Pig? Eu vou explicar, na verdade, tudo o que aconteceu Pig no meu canal ficou muito saturado Eu acho que no canal de todo mundo, na verdade, ficou muito saturado Vocês tão vendo a tela aqui? Vou puxar pra cá Boa! Aí temos aqui o Trends, Google Trends O que você tá pesquisando mais no Google Que tá pesquisando mais no YouTube, ó Pesquise do YouTube, a gente pode pesquisar imagem, notícia E vamos pesquisar do YouTube, dos últimos 12 meses Não, vamos colocar últimos 90 dias, vamos lá. Aí tá Roblox, né Olha, o Roblox tá no pico aqui, todos os picos Do Roblox, ó, aqui, ó, nível de procura Onde que foi mais procurado? No Acre Meu Deus, o Roblox foi mais pequ... Que? Nada vi, dois! Roblox sendo mais procurado no Acre do que todos os... Nada vi, mas enfim Tá, 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 beleza, ó, pesquisar no YouTube Tá aqui, Brasil, últimos 90 dias Vamos pesquisar agora Pig, Pig, vai lá Pig, vamos ver, pesquisar no YouTube E olha só, caiu lá pra baixo Mesmo porque o Roblox com certeza vai ser Pesquisado que o próprio Pig, né Porque, pelo amor de Deus, o Roblox é o jogo E Pig é um jogo dentro do Roblox Então, com certeza, o Roblox seria mais pesado que Pig Mas vamos tirar aqui o Roblox, beleza Tira o Roblox, vai deixar só Pig, tá vendo, ó Olha como é que tá caindo demais Aqui já tinha caído, eu acho que isso aqui foi quando O capítulo 12 lançou e depois acabou Ficou um tempasso sem ninguém falar de Pig Aí depois voltou Eu acho que foi o Pig Buck e o trailer lá, beleza Aí tá tudo aqui, ó 3 de outubro, tá com 50 pontos Mano, tá muito baixo Vamos abaixar lá onde eu só gravava Pig, hein Quando eu tava no hype mesmo, ó Tem vários vídeos aqui de Pig Tem vários de kit também Gente, ó, olha só Vamos lá, tudo começou aqui nesse vídeo Aqui, ó Pig história completa dos capítulos Traduzida e depois foi aumentando Todo vídeo que eu postava de Pig Ele pegava 200 mil views 200 Não é pouca visualização Pra pegar 200 mil views Em cada vídeo é muita coisa, ó Todos eles, todos eles Pegava 200 mil Tipo, em questão de 3 dias Já pegava 200 mil Agora se for lançar um vídeo de Pig Você não vai ver que nem nesse daqui Vai tá com 50 mil direito No caso, o dia que eu tô lançando, né Mas depois com certeza pega 50 mil e tudo, ó 455 mil Mano, era muita visualização Pra um joguinho, entendeu Pra um jogo de porco É muito engraçado, né Aí depois o Pig acabou Aí, ó Tá aí, ó O novo modo build mode Lançou Aí depois parou um pouco O hype Aí voltou Pig build mode lançou 400 mil views Aí, ó A Pig tava ainda um pouco em hype Então tinha um PeeWee simulato Mas vamos pesquisar um vídeo de Pig aqui Que é recente Vamos lá, ó Olha só, ó Olha só, olha só, olha só Pig capítulo 1 traduzido Pegou quase 200 mil Beleza Agora aqui, ó Entrei no lugar mais 82 mil Isso aqui já era É muito pouco Um vídeo de Pig antigamente Antigamente pegava muitas views Pig capítulo 2 Em português Que é a legenda dublada 135 mil Seja, deixa eu ver Qualquer capítulo que eu traduzia Pegava tipo 200 mil Sim, velho Se você for ver no canal do Toa Que é o canal de outros youtubers Que grava isso mesmo Você vai ver que Não tem tanta view Ó 16 mil 20 mil O Pig realmente mudou o meu canal O meu canal tinha 300 mil inscritos Ele dobrou Só por causa do Pig Mas vamos dar uma analisada Correta, beleza? Não vamos lá Eu sou fanboy de Pig Tem nada a ver, ó 42 mil pessoas jogando o Pig Dá uma olhada Quem tá aqui no primeiro lugar 434k Que é o Adoptim Ninguém passa esse jogo Meu Deus do céu Tá assistindo Nob Life aqui Mas sei lá O Adoptim tá com mais pessoas Mas o Pig, velho É o seguinte Pig nessa hora do dia Que agora são 10 horas Pegava 70, 80 mil pessoas Pegava 200 mil 300 mil pessoas Jogando por dia Agora você tem 42 mil pessoas Ainda assim é muita, muita gente Mas é o que eu vou falar pra você agora E lá, velho O Pig, o que que vai acontecer? Sim, você pode ter certeza Que ele não acabou Mas ele decaiu um pouco Isso não é novidade Mesmo você sendo fã de Pig ou não Você tem que saber disso O Pig cai um pouco de hype Não é mais aquele hype Meu Deus do céu Qualquer coisa de Pig pega view Não Não é assim mais Não funciona assim Só que o que acontece? O Pig é igual a todos os outros jogos do Roblox A gente gosta do Adopt Mas a gente gosta do Pig A gente gosta do Diabreak A gente gosta do Naturalization A gente gosta de qualquer jogo A gente gosta Eu gosto de Pig Eu gosto de todos os jogos do Roblox O que acontece? Eu não vou ficar jogando um jogo Eu não vou ficar pesquisando um jogo Porque não é... Não é hype, entendeu? A gente gravou tanto Mas tanto vídeo de Pig A gente jogou tanto Pig Veio tantas teorias de Pig Que a coisa começou a ficar Meio saturada E um pouco de o ativa Pig tava no hype Qualquer coisa que você postava no Pig Pegava view Exato Agora se você vai lá E lança um vídeo De qualquer de Pig de teoria Não vai pegar tanta view Não pega porque o pessoal tá saturado Já tá... Ah, já tem muito Pig Você só tá gravando Pig Já encheu o saco Ficou enjoativo Eu vi vários comentários assim E eu também sei que tem gente que gosta No caso você também pode ser uma pessoa Que tá gostando de Pig Mas eu parei de gravar um pouco Pra não ficar tão enjoado Mas pode ficar tranquilo Que eu não vou parar de gravar Pig Você pode ter certeza Que quando chegar lá o capítulo 3 Eu vou tá traduzindo Quando chegar uma nova coleção Eu vou gravar a mesma coisa do Adopt Me Eu não gravo Adopt Me Porque, ah, meu Deus Que da hora Vamos lá gravar uma coisa do Adopt Me Não tem nada pra fazer no Adopt Me Sinceramente Você vai falar que tem alguma coisa legal pra fazer lá Não tem muita coisa da hora pra gravar Você vai ver youtubers de Adopt Me É tipo Achei o Siren Head no Adopt Mano Nada a ver Não tem nada pra fazer no Adopt Me A única coisa que a gente faz mesmo É quando atualiza Que a gente pega todos os ovos Aí sim Atualizou A gente tenta pegar todos os ovos Grava os vídeos E é legal de jogar Mesma coisa o Pig O Pig lançando um capítulo novo A gente vai lá Grava traduzindo o bilhete Grava traduzindo o capítulo Procurando easter eggs Indo no locais secretos do mapa Isso aí A gente vai lá e faz muita coisa Então é a mesma coisa que a gente tá jogando Você vai jogar o Pig quando atualizar Porque você já sabe como é que é todos os capítulos Já jogou todos os capítulos Já sabe como é que funciona o jogo Então não tem muita graça Você também tem aquelas skins lá Que é muito padrão A maioria já deve ter comprado tudo Já deve ter tudo E acabou um pouco a graça Você entendeu De ficar jogando O pessoal tá migrando muito pra outros jogos Vários jogos Na verdade Toda a comunidade tá se separando Você pode ver que alguns vai pra uns jogos Outros pra outros Outros pra outros Outros pra outros Então é bem separado Isso aí Não tem aquele jogo hype O jogo hype que juntava todo mundo Era o Pig Agora o Pig deu uma decaída Não faliu completamente Mas ele só vai ter hype Quando lançar o novo capítulo Resumindo pra você Pig Eu só vou gravar Pig Quando tiver alguma coisa muito importante Igual quando eu faço no Adoption Eu só gravo Adoption Quando tem uma coisa muito importante De abrir quando tem uma coisa muito importante Eu não fico fazendo esses Vamos forçar conteúdo Na verdade não Eu só gravo uma coisa que é da hora pra mim That Run That Run ninguém grava praticamente Mas eu vou lá e gravo Porque eu acho uma coisa da hora Aquele Sleep Blocks Lá que é brasileiro Eu gravei porque eu achei uma coisa da hora Aí vocês pediu pra mim gravar Among Blocks Eu não achei muito da hora Ainda tá um pouquinho assim Em desenvolvimento Eu não gostei muito O que o Hazard tá fazendo É melhor pra mim gravar Do que esse Among Blocks Então eu falo Ah vamos esperar o do Hazard Porque eu acho que tá muito da hora Mas caso eu vejo o Among Blocks Que é atualizado Ficou da hora Meu Deus Isso aqui tá muito legal Vamos gravar É uma coisa da hora Que eu quero gravar Entendeu Não é essa coisa forçada Meu Deus Entendeu Pig tava ficando um pouco forçado Então eu parei Tava ficando chato Até pra mim gravando Tava pegando um pouquinho mais de view Mas tava chato Entendeu Eu sei Eu sentia que nos comentários O pessoal tava enjoando Tava enjoando Entendeu Então é mais fácil eu parar E traduzir só os capítulos Parar de fazer aquele monte de teoria Aquele monte de coisa doida E tal E eu acho que você vai concordar comigo Não é que o Pig faliu É que o Pig acabou o hype Mas sempre quando lançam o capítulo novo Eu tenho certeza que o pessoal Que era do hype Vai querer ver o novo capítulo Não é Porque é uma história Então eles vão querer continuar jogando Pra ver a história Mas depois que ele completar o capítulo Depois que você vê o que é o capítulo E fazer todas aquelas coisas Eles vão sair do Pig E vão voltar só quando lançou o capítulo 4 Basicamente Mas é o que eu falo velho Sempre jogue coisas que você goste Por exemplo Eu gosto muito de jogar Death Run Com meus amigos Então eu vou jogar Death Run Eu não jogo o Pig Porque Pig não tem muita graça O legal do Pig realmente É a história E ainda não tem nenhuma história Pra gente Eu não sei se deu pra você entender muito bem Mas o que eu quero dizer É que Pig Pig hype Não tem mais Mas tem gente que joga Pig Ainda tá muito em alta Tipo caraca Tem muita gente que joga ainda Eu sei que tem muito fã de Pig Eu também sou mesmo Meu canal mudou por causa de Pig Eu amo o Pig É muito da hora Só que é o seguinte Satur Pra mim Saturou Talvez pra você que tá começando a jogar agora Pra você tá de boa Mas pra mim Saturou um pouco Eu sei que tem gente que ainda gosta Meu Deus Mas continua gravando no Pig Mas não tem nada pra me gravar no Pig Como não tem nada pra me gravar no Adopt Exato Então eu só vou continuar gravando Quando atualizar Quando tiver uma coisa da hora pra gravar Entendeu Na verdade quase todos os jogos é assim Não tem essa Entendeu É basicamente Entendeu Acho que você entendeu né Não é que tá falindo É que não tem mais aquele hype gigantesco Eu nem sei na verdade Por que que tava aquele hype gigante nesse jogo Mas tudo bem né Porque eu acho que a comunidade era muito grande Mas sei lá velho Comentei embaixo o que que você acha Que eu Pra mim saturou Já gravei demais Já joguei demais Que ficou chato pra mim Entendeu Pra mim ficou chato Mas você não pode negar Que antigamente tinha tipo 200, 300 mil pessoas jogando Pig E hoje em dia tem 100 mil só É isso Espero que você tenha gostado Comenta aqui embaixo Não esquece de deixar o like Fiquem todos com Deus Eu não vou ser e fui Tchau 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 Tchau.